E aí pessoal, tudo bom? Mostrando um pouquinho Mais um pouquinho das coisas Flor Aqui ó O aipim O aipim tá com os pés bem grandes Aí tá começando a arrancar Tem que tirar, senão ele vai Vai ficar duro, né? Aí não cozinha bem depois Ó, queria mostrar pra vocês como tá seco Aqui ó Tá bem seco Esses dias começou a dar uma chuvinha Mas foi bem pouco Já parou de novo O tempo tá muito seco Até a grama já tá morrendo De tão seco que tá Aqui ó Tão vendo essas mudinhas verdes no chão? É tudo vinca Aqui tinha plantado, né? Que eu já tinha em outros vídeos mostrado pra vocês Aqui no meio é um pedrinho de palma, né? E daí como cai as quem já plantou, sabe? Cai a semente e depois brota tudo Olha só como tem Até minha mulher já tá tirando e plantando no vaso Vasinho, né? Olha, se eu não me engano Eu acho muito bonitinha essa flor aqui Mas se eu não me engano Eu acho que é a Erika Só que agora também Então Bem Bem mais fraquinha Por causa da seca, né? Sempre é molhado Mas mesmo assim A gente não tem água de poço Só tem que pagar água, né? Aí Também não dá pra ficar gastando muito Eu acho muito bonitinha Dá uma florzinha bem pequenininha Esse aqui Pena que agora As folhas dele estão secando Porque eu acho que agora Não por causa da seca Mas esse aqui Acho que é tempo de secar mesmo Não sei se é crista de galo Não sei o nome dela Mas eu acho a cor Ela é tipo um roxo Só que aqui no vídeo Parece um vermelho Ele muda a cor, né? Mas eu acho muito bonita Olha ali embaixo do pé de buzina O pé de buzina tá sem flor agora Tem aquela rosinha ali, ó Bem bonitinha Esse aqui é um pézinho de azaleia Esse bem verdinho aqui, ó Agora ele tá bem brotadinho Bem verdinho Os pé de azaleia também dá bastante flor bonita Aqui é um palete que foi desmontado e passado no vernizinho Aí foi comprado nesse vasinho aqui, ó E colocado aqui, pendurado Pregado atrás da parede Aí tem essas flores aqui Antes elas estavam num lugar onde pegava muita sombra Elas estavam bem feias Agora ficaram bem bonitas Foi trocado, né? De lugar Essa aqui foi replantada esse dia Daquelas umas que eu mostrei antes Aquelas vinca Que tão lá no chão, né? Ela tirou de lá essas mudas Olha só como são bonitas Beleza? Esse foi mais um videozinho aí Mostrando mais umas plantinhas Também não mostro só o bichinho, né? Eu gosto de mostrar as flores As plantas também Beleza? Um abraço e fiquem todos com Deus Tchau